Choro numa noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Choro numa noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Choro numa noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Choro numa noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio Choro numa realidade, eu creio Choro numa realidade, mas a alegria Eu creio Choro numa noite, mas a alegria Eu creio Choro numas Amém. 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 Amém.